Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal, está no ar o Jornal da Câmara. No JC de hoje vamos trazer um alerta e fazer um apelo à população, pois estão baixos os estoques nos bancos de sangue da capital. Para ampliarmos as informações, nossa convidada é enfermeira e coordenadora do Banco de Sangue do HPS, Nádia Calisto. Coordenadora, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Câmara, muito obrigado pela presença, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo certo. Coordenadora, para a gente trazer essa informação aqui na abertura do programa, qual a situação atual do Banco de Sangue do HPS aqui para os nossos telespectadores, para a gente ter uma noção também da urgência desse momento? Então, agradeço o convite para novamente fazer o apelo à população, porque atualmente nós temos estoques baixos, né? Novamente a gente está passando por um período de escassez de sangue, então a gente precisa repor os nossos estoques e atualmente o Banco de Sangue do HPS precisa muito de doações, então nós estamos no limite, no limite mínimo, então a gente precisa estar repondo os nossos estoques para ter a segurança e a garantia de um cuidado seguro. Certo, só para a gente ter uma ideia também, coordenadora, o que que seria esse limite mínimo, né? Até para a gente ter uma noção de quantidade e da, como falei, da urgência, né? Neste momento, o que que se tem hoje e o que seria o ideal, né? Em termos de uma certa segurança, né? Para o Banco de Sangue atuar. Pode seguir. Nós temos hoje em torno de 40% a menos do que é necessário, né? Nós temos alguns números, são vários números, então esses 40% é o que nós precisamos repor em função de ser um hospital portas abertas, um hospital de emergência, em que atendemos múltiplas vítimas, né? Grandes acidentes, grandes feridos, né? Então, nós precisamos ter pelo menos esses 40% a mais do que nós temos atualmente. Se formos falar em números, hoje, por exemplo, eu precisaria ter 35 bolsas de sangue ó, e no estoque eu estou em torno de 15 a 18, porque nós temos a diferença do O positivo e do O negativo. Então, por que que nós... Isso é de sangue ó, né? Nós temos os outros tipos sanguíneos, incluindo os outros hemocomponentes, como plasma, plaquetas e crio. Então, nós precisamos estar repondo todos esses outros hemocomponentes, não só o tipo sanguíneo, O positivo e O negativo. Por isso que a gente fala sempre que uma doação, ela salva até quatro vidas, porque esses outros hemocomponentes também são muito utilizados, e eles só chegam até nós através da doação. Certo. Coordenadora, isso com esses dados que a senhora traz, né? A gente vê que a situação é realmente grave, né? Até porque a senhora coloca que, e isso é importante também trazer para o nosso telespectador, até como forma de incentivo para que ele possa ir até o Banco de Sangue fazer essa doação, da complexidade que é a atuação do HPS, né? Gostaria que a senhora ampliasse um pouquinho para a gente também trazer esse dado, né? Como é que funciona o HPS? Porque o HPS, ele é um hospital diferente dos demais hospitais, ele é um hospital de urgência, né? Então, no pronto-socorro, nós atendemos diversos tipos de pacientes, né? Então, o nosso paciente que chega numa emergência hoje, ele é um paciente grave, ele é um paciente acidentado, um paciente que precisa de transfusão rápida e muitas vezes eles recebem de oito a dez bolsas numa única transfusão, já na chegada. Então, é um perfil de paciente que não me traz a possibilidade de fazer reservas, ele me solicita que faça reservas e ele não me traz a possibilidade de captar doadores naquele momento. Então, naquele momento, o nosso paciente muitas vezes chega como ignorado, é um paciente que não está identificado ainda, porque nós não temos essa condição nesse instante da chegada. E após, então, esse atendimento, nós começamos a fazer a pesquisa, né? De anticorpos desse paciente, de tipo sanguíneo desse paciente, mas na chegada nós precisamos transfundir muitas bolsas de sangue. E é por isso que o nosso estoque, ele precisa estar sempre cheio. Ele precisa estar aqui preparado para esperar esse tipo de paciente. E muitas vezes eles acabam chegando em grande quantidade. Como aconteceu há pouco, né? Nós tivemos aí um acidente grande, né? Com múltiplas vítimas e a gente acabou recebendo algumas vítimas, vieram para cá. Então, a gente tem que estar com o nosso estoque preparado para receber esse tipo de paciente. Coordenadora, e como é que faz, né? Em um momento como esse, né? Que tem um estoque, né? Com uma defasagem aí, como a senhora colocou, em torno de 40%, né? Como é que faz para poder atender e daqui a pouco dar conta, né? Dessa demanda crescente, dessa demanda urgente que chega por aí? É. Claro que a gente vai para as mídias, a gente faz essas campanhas, a gente tenta conscientizar, né? As pessoas da necessidade da doação e por isso eu agradeço mais uma vez o movimento que se faz, é nas mídias mesmo, é de conscientizar e toda vez que a gente consegue ir para as mídias e fazer esse movimento, a gente sente que temos um aumento na procura, né? Na procura do doador, os doadores procuram, os doadores agendam, né? Nesses momentos que estamos vivenciando, é delicado porque todos os bancos de sangue estão com o estoque baixo. No momento que eu recebo múltiplas vítimas e eu preciso de sangue com urgência, eu acabo acionando a Hemorrede. Então a Hemorrede acaba me auxiliando, os bancos de sangue se auxiliam. É, não, tem que ter essa parceria, né? Para poder dar conta, né? Dessa demanda aí. Coordenadora, qual é o tipo mais necessidade, qual a maior necessidade, né? Em termos de tipos sanguíneos, né? A senhora citou o O, né? Que é um mais universal, né? Mas no final das contas precisa de todos os tipos, na verdade, né? Exato. Precisaríamos de doadores em quantidade, né? Para repor esses 40% aí, pelo menos, né? Sim. Nós sempre dizemos assim, olha, o sangue O, ele é um sangue universal. O sangue O, ele é o sangue universal, né? O doador universal. Então a gente precisa sempre ter um O negativo e o O positivo na nossa, no nosso estoque. Certo. Coordenadora, a gente percebe, né? Pelas informações que chegam para a gente também, né? Que essa baixa de momento é geral, assim, né? Os estoques, de forma geral, nos bancos de sangue estão reduzidos neste momento, né? O que que a senhora poderia atribuir, né? Essa queda? É reflexo da enchente? Esse seria um fator? É uma falta de cultura, realmente, é uma falta de cultura da população de vir do ar. O que a gente percebe atualmente é que normalmente nós temos os mesmos doadores retornando. Então eu tenho recebido muitas ligações e muitas, muitos whatsapps, né? Querendo vir doar, olha, eu quero ouvir que vocês estão precisando de sangue, eu quero ir doar. Posso ir doar? E aí quando a gente faz a consulta, né? Do, do, da vigilância, esse doador tá impedido, porque ele já doou as quatro vezes que ele pode no período de um ano. Então, porque existe essa legislação, né? Então, o homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três. Mas tem o máximo de doações em um ano que é quatro. Então, acaba que muitos doadores dizem, ah, eu já tô, acho que eu já tô apto pra doar. Mas quando a gente vai pesquisar, a gente se dá conta de que ele já fez quatro doações. Então, ele não pode, ele tem que aguardar um período a mais pra poder doar. E o que a gente percebe é que estamos com um pouco de dificuldade de chamar novos doadores. talvez pelos tabus que existem, porque a doação, ela é um ato extremamente solidário, né? Um ato, é uma, é uma benevolência ao outro. Então, as pessoas têm que entender da importância da doação e muitas vezes acabam entendendo dessa importância só quando precisam, quando tem um familiar, né? Precisando. E a gente precisa urgente mudar essa cultura. Então, divulgar e fazer com que as pessoas entendam que vira o banco de sangue é um ato solidário, acaba nos auxiliando a salvar vidas, sim. E tem uma questão, né, coordenadora, que um dia a gente doa e um dia a gente pode precisar, né? Então, é importante que a gente pense sobre isso também, né? E eu queria que a senhora também reforçasse a importância da doação, do ponto de vista, a senhora já falou nisso, mas para que as pessoas também possam tomar consciência de que uma doação, ela é muito importante, porque ela não salva apenas uma vida, são mais vidas que ela pode salvar, né, coordenadora? Sim. Então, e é exatamente o que eu falava no início, né, que nós temos um estoque que está baixo e ter um estoque baixo não é apenas ter um estoque baixo de sangue, porque o sangue, ele vai ser dividido, digamos assim, em quatro partes, né? E existem outras partes que não só aquela bolsinha vermelha, né, das hemácias, então existem outras partes desse sangue que são muito importantes para nós, para nós todos, né? E que são as plaquetas, que são, que é o plasma, né, o trio, então essas outras partes também estão em falta. Se a gente não tem doação, a gente não tem o substrato, não tem o sangue. Então, sim, a gente precisa muito de outros, por isso que eu sempre digo, né, todo tipo sanguíneo é importante. Então, não é só o O, quem está assistindo, quem está vendo, que venha doar, ah, eu tenho sangue A, B, tenho sangue O, OK, a gente precisa de todos. E, realmente, isso é fato, né? Nós, muitas vezes, atendemos familiares nossos, nós atendemos conhecidos, amigos, né? Então, eu não sei para quem é a doação que eu estou fazendo. Então, a gente sempre diz, às vezes, as pessoas estão doando e tomara não precisar do seu próprio sangue, mas a gente não tem como garantir que não, né? É verdade, é verdade. Orientações para quem quiser doar, né? O tal, vendo a nossa reportagem aqui, está na dúvida, está vendo a nossa entrevista, não sabe se pode, se não pode, quais os procedimentos. Quais as orientações básicas para quem quiser fazer essa doação? A primeira orientação é estar em boas condições de saúde, né? Então, assim, a gente recebe muita procura de pessoas, ah, eu gostaria muito, mas eu estou fazendo um tratamento dentário, ou estou utilizando antibiótico, estou gripado, ou estou começando um processo gripal, né? Não pode, não deve, fica impedido, tá? Então, a primeira orientação sempre é estar em boas condições de saúde. Lembre-se sempre de se alimentar bem antes de vir do ar. A gente costuma dizer que a doação, ela é diferente de uma coleta de sangue laboratorial, né? Quando se vai fazer um exame. Então, tem que se alimentar bem, tem que estar bem alimentado, e principalmente, bem hidratado. Eu sei que é inverno, que é frio, às vezes a gente não toma muita água, né? Mas pode tomar chazinho, tudo que é líquido, menos bebida alcoólica. Então, se hidrate muito. Eu costumo dizer assim, no dia que tu está te programando de fazer a doação, toma muito líquido. Ah, enfermeira, mas eu já tomo bastante. Toma mais ainda. Então, tome bastante líquido, tá? A gente tem aqueles limites de peso, né? O limite de peso mínimo para poder doar é 50 quilos. Tem que ter acima de 50 quilos. Estar em boas condições de saúde. É importante também, jovens de 16 até 69 anos de idade podem doar. Os jovens de 16 que são menores de idade devem estar acompanhados de um familiar responsável legal. Não deve ser o irmão mais velho. Tem que ser o responsável legal. Porque o responsável legal vai acabar assinando a autorização dessa doação. Então, isso tem que estar bem claro. E para quem quer doar e tem mais de 60 anos, tem que ter feito pelo menos uma doação até 60 anos de idade. E aí, se já fez uma doação, não importa se foi aqui, se foi em outro banco de sangue, pode acabar doando aqui. E agende, agende a sua doação. E agende a sua doação. Estamos precisando muito. Certo. Enfermeira, para pessoas com tatuagem, tem algum tipo de restrição? Uma questão que também sempre se é, fica na dúvida, né? Sim. Nós temos a legislação, né? Então, a legislação da Viva, a vigilância que nos rege, a legislação toda fala que, após seis meses de tatuagem, a gente pode estar coletando a doação de sangue desse doador. Então, a tatuagem, ela hoje impede por seis meses. Perfeito. Para quem quiser fazer essa doação no HPS, tem algum contato para agendar, algum número que as pessoas possam entrar em contato para tirar dúvidas e fazer o seu agendamento? Sim. Hoje, nós pedimos que, para conforto do doador, que ele agende a sua doação, porque vai estar agendada e ele vai chegar e vai ser atendido bem rápido. A doação, ela vai levar, no máximo, uma hora, o processo inteiro, porque a doação toda, a retirada do sangue mesmo, leva 15 minutos. Mas é o processo inteiro, entre se alimentar, no pós-doação, a gente observa esse doador. Então, a gente pede que, para esse processo ser bem ágil, né? A pessoa não ficar muito tempo aqui aguardando, que agende. Então, o nosso agendamento funciona por WhatsApp, pelo telefone 51-3289-7658. Perfeito. Está aí na tela também, para que as pessoas possam se apropriar deste contato. É o 51-3289-7658. Faça a sua agenda e a sua doação junto ao HPS. Enfermeira, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, encerrar o Jornal da Câmara de hoje, gostaria que a senhora deixasse um apelo à população, a todos que estão nos assistindo, para reforçar a importância da doação e que faça esse ato de solidariedade com quem está precisando. Então, o nosso apelo fica nesse sentido de que, sim, estamos precisando muito de sangue, estamos precisando que os doadores procurem o banco de sangue do HPS, façam a sua doação e, principalmente, saibam que esse sangue está salvando quatro vidas. Então, é muito importante que o doador se dê conta de que está tendo um ato extremamente altruísta e que nós precisamos demais dessa ajuda de vocês. Muito bem. A gente conversou aqui no Jornal da Câmara de hoje com a enfermeira e coordenadora do Banco de Sangue do HPS, aqui de Porto Alegre, Nádia Calisto. Enfermeira, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Desejamos para a senhora e para toda a sua equipe um ótimo trabalho e que os doadores apareçam para dar uma segurança para o Banco de Sangue, para esse hospital que presta um serviço fundamental aqui para a sociedade do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Isso mesmo. Agradeço a atenção e a disponibilidade de vocês. Está certo. Muito obrigado. A gente conversou, então, reforçando aqui com a enfermeira e coordenadora do Banco de Sangue do HPS, Nádia Calisto. Fica aqui também o nosso apelo, né, para que você faça a sua doação. Isso é muito importante. Como falamos aqui, uma doação pode salvar até quatro vidas. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.